Eu sou o Thiago Maruquinhos, o Ricardo Fernandes, o Thiago Maldito, o meu diretor de armadilha, o Thiago Maldito, o nosso diretor de bateria, o Thiago Maldito, o nosso padrinho, vamos juntos, e a gente vai cantar assim ó, de tudo dos amores que eu vi, é com muita honra e com muito orgulho, Vem, Vem ta menina, como eu sou patriar, se você veio ver, então vamos jogar. Chega o Jardiminho, pode apostar na mão E pra mais de ajeito, o barranqueado Vem cá menina, começou passeando Se você veio ver, então vamos jogar Chega o Jardiminho, pode apostar no jogo O jogo começou Colocou as capas na avenida E nem essa disputa de poder Eu não quero saber, vou jogar pra vencer Sou bem, pego a terra e me derramar Colocou as telas de quem eu amar Sou teu certo, minha linda flor A surpresa está na manga É o grupo de manhã, vamos lá Tá sabendo meu destino, vou em buscar Abre a escota do tarô, e é encontre o amor A sábio para abrir o meu caminho Colocou as telas de quem eu não tinha Sem cana de quem eu não Tá sabendo meu destino, vou em buscar Abre a escota do tarô, e é encontre o amor A sábio para abrir o meu caminho Colocou as telas de quem eu não tinha Do teu amanhã, como posso saber Chegando minha hora, eu não posso perder Do ano interno, do jeito que me esperto A noite, uma data vai cumprir Canta a taxinha, o tempo liga Eu vou te abençoar, eu vou o teu amor Eu vou lá de escanteio, vou maravillado Vem cá, meninas, por ele, tô campeão Se você veio ver, então vamos jogar Chega o banquinho Vou apontar o amor Eu vou lá de escanteio, vou maravillado Vem cá, meninas, por ele, tô campeão Se você veio ver, então vamos jogar Chega o banquinho Quando apostou no jogo, o jogo começou Sou eu que gostava da menina Primeira pra ter tudo de poder, eu não quero saber Vou tocar pra mim ser alguém, sou quem? Venha ser a minha cama, sou da estela de quem é a amar Sou eu ser com minha vida, sou A sofrer da pista da manga, meu grupo de maior valor Basta ver o meu destino, fui buscar, olha a minha casa no salão E encontrei o meu amor, a chave para abrir o meu caminho No mar, no dia, na cidade do meu amor Basta ver o meu destino, fui buscar, olha a minha casa no salão E encontrei o meu amor, a chave para abrir o meu caminho Basta ver o meu amor, a chave para abrir o meu amor De seu latim, a barulho do ar Além dos mistérios, eu vou viajar Água da terra, eu vejo brotar Um pouco, um atento e um pouco no ar Do meu amanhã, como eu posso saber? Chegou minha hora, eu não posso perder Do jeito certo, do mar se esperto A outra, uma casa vai se obter Canta a caixinha, o tempo liga É o tempo, eu vou na chave, tô maravilhado Vem cá menina, como eu tô bateando Se você veio ver, então vamos jogar Chegou meu divino, como eu posso ver o amor Eu vou na chave, tô maravilhado Vem cá menina, como eu tô bateando Se você veio ver, então vamos jogar Eu vou na chave, irmã, tudo é coisa Muito obrigado, Fabinho, espera a fim Cheginho